Fala galerinha linda, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem aí com vocês. Voltando aqui então com Ori 2. Não vou nem arriscar, fica falando esse nome, esse trocadilho, que é o nome do jogo, né? Então é Ori 2. Simbora, né? Vamos continuar aqui a nossa história, vamos lá. De volta com o nosso Orizinho. Acho que é pra cá que a gente tem aqui, deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Tem alguma coisa aqui embaixo, ó. Rumor, de acordo com o Orpher, há um santuário no pântano tinteiro, perto da entrada da gruta. Mas aí pra eu ir pra ali, eu teria que ter acesso por aqui ou por aqui, né? Eu acho que a gente não tem acesso ainda. Tá, deixa eu ver. Vamos voltar. Acho que não tem acesso por causa dessa água aqui, ó. É. Infelizmente, o Ori vai morrer se cair nessa água. Vamos falar com o Tox. Ele não fala nada com nada, né? Mas tudo bem. Tá falando que esse, né, grande sapo aqui ajudou na época que deu problema lá. Deve ser referente ao primeiro jogo, né? Ah, vamos fazer agora a água descer. Ok. Tem muito tempo, né, que eu joguei. Sabe como é que é? Muito tempo. Tchau, Tox. É, eu que fiz mudar. Ok, então agora a gente vai poder descer. Aqui não tem nada, bom. Acho que não tem nada mesmo. É bom a gente sempre checar tudo, né? Aham. Aquilo ali é um inimigo. Uh! Fica parada pra eu te matar. Odeio esse inimigo que faz isso. Ué, que puto. Tá, aqui embaixo tem uma habilidade nova pra gente aprender. Vamos aprender. É muito linda a animação desse jogo. Arco espiritual. Você obteve uma nova habilidade. Vamos equipá-la, ok? Equipar o quê? No... No Y tá regeneração. Tá labareda. Ah, eu posso colocar no B. Bem que o B não tá... Dando pra vincular ainda. Pronto. B. Essa labareda aqui... Ah, entendi. Lembrei dela. Ah, prefiro regeneração. Deixa eu recuperar meu mana. Vamos testar a habilidade nova. É assim que se testa. Vamos lá. Clássico. Ok, então, agora a gente vai continuar subindo. Tem alguma coisinha ali? Que muito me interessa. Ah, tá. Não vai rodar aqui, não. Você tem que chamar esse colega pra nós. Matar esse estrume. Recuperar mais um mana. Aquele ali em cima, ele gira. Uh, consegui. Quase de primeiro. Olho de pedra. Essa gema curiosa em forma de olho. Deve caber perfeitamente no suporte de pedra. Ok. Coletamos, então, o que seria o primeiro olho. Agarra. Agora vai ser... Elas aqui, hein. Será que eu consigo fazer esse tiro, gente? Eu acho que eu vou é morrer. Tá, vamos ter que ser bem rápidos aqui. Não deu ainda. Pera. Peguei mais um olho. Checando o mapa novamente. É. Essa área aqui, a gente já fez tudo que tinha pra fazer. Tá vendo? Eu acho que agora eu posso até ir ali embaixo. Acho que antes de seguir, eu vou dar uma olhadinha ali embaixo. Só pra ver o que que tem. Eu já vi que tem como voltar. O Ori faz esse pulo aqui, ó. Consegui pegar. Morre, seu sacana. Vamos ver se dá, né, pra vir pra cá. Pode ser que dê, pode ser que não dê. É, pelo outro lado, tá vendo? Isso aqui a gente não vai conseguir arrancar ainda. Deve ser descendo ali. O otário. Deixa eu ver se ele me segue pra cá. Seguiu? Ah, morreu. Quase chegando. É aqui, ó. Vamos dar uma exploradinha nessa área rapidinho. Bom. Vamos ver se vai ser rápido. Nunca se sabe. Tem alguma coisa ali, hein? Vasilha de luz espiritual grande. Bom. A gente compra mais habilidade com ela. Ih, rapaz. Vamos lá. Desce e olha, meu filho. Deixa eu ver se pra cima que é. Tem uma pedrinha ali, ó. Tá na mão, minério. E aí. É, tem um item ali. Será que eu consigo fazer esse pulo? Eu olho muito o mapa, viu, gente? Mas é normal. Tem que ser, né? Dá, não. Vou ter que dar a volta mesmo. Aqui agora, muito cuidado. Aqui não adiantou nada, mas tudo bem. Detalhes. Hum, rapaz. Tô achando que o warrior não vai ser capaz de ir ali ainda. Uh, na cagada. Ah, lembrei. Vai vir aqui uma sequência de inimigos. Oh, merda. Aquele santuário ali é pra tretar. Tem uma sequência de inimigos. A gente pega a mana, pega um monte de coisa. Aí, ó. Abrimos a... A passagem secreta, né? Entre aspas. Tá vendo? A gente tá sem a habilidade, ó. Esse aqui o warrior agarra aqui depois. E aí a gente consegue subir e ir pra aquela areazinha ali. No momento não vai rolar. Vamos lá. Vamos fazer esse santuário de combate pra vocês verem como é que é. Novamente. Toma cuidado pra não morrer de novo. No primeiro warrior a gente usava um... Um bichinho, né? Pra ajudar no combate. Esse aqui não... Esse aqui a gente mesmo tem a nossa própria luzinha pra bater. Engraçado. Eu não lembro o nome. Da luzinha que acompanhava a gente. Olha aí. Que puto. Melhoria de expansões para fragmento. Agora você pode equipar mais fragmento de uma só vez. Encontre mais melhorias de expansões de fragmento para equipar ainda mais. Ok. Cadê a gente? Vem aqui. Ó. Tem mais um espacozinho aqui, ó. Mas só tem esse aqui do... Causar mais dano e levar mais dano. Então vou deixar... Por hora ele... Fora. Bota pro mapa. Ok. Aqui embaixo tem alguma coisa também. Vou dar mais a ser explorada. É. Só seguir. Morre, Fedoren. Vai, pula. Pula nos espinhos. Aê. Quase eu morri também. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Agarrou. Vem. Cai no espinho. Aê. Aqui tem alguma coisa. Mas eu acho que o Ori não tem habilidade ainda pra quebrar. É. A gente aprende isso mais pra frente. Pelo menos eu não tô conseguindo aqui com a... Com o que o Ori sabe fazer até o momento, né? Acho que é depois mesmo. A gente tem um negócio de vida ali. Pra subir a nossa barrinha de vida. Ai, caramba. E aqui, hein? Aqui eu acho que eu também não vou conseguir fazer esse... Esse salto pra lá. Mas eu posso tentar. Uhul! Consegui. Fragmento de célula de energia. É bom, né? Agora a gente desce aqui, nesse localzinho aqui mesmo. Deixa eu ver se ele quebra. Não, não quebra. Então a gente tem que vir pra lá de cá mesmo. Sabia. Sabia que você ia ser do contra, Ori. Tá, cheguei nessa partezinha aqui. Vamos só voltar. Sabia também que ele não ia agarrar, mas tudo bem. Detalhes. Entendeu como que o motivo de vida aqui ser tão importante? É bom coletar essas coisas. Eu, pelo menos, tomo muito dano. Tá, então a gente já deu essa exploradinha aqui. O carinha tá ali em cima, mas não dá pra chegar nele. Infelizmente. Se tivesse como, eu ia lá pra ver se ele libera mais alguma coisa pra nós. Mas não tem. Essas áreas aqui tem que vir depois. Vamos seguir. Solta. O Ori agarrou ali. Ah, cuspi em outro. Estão indo. Estamos voltando o caminho. Vai, Ori, meu filho. Não tem o lado certo, né? Não tem o lado certo, né? Otário. A gente tem dois olhinhos. Vamos colocar o olhinho lá. Acho que eu estou indo pra posição certa. Testou? Assustador. Vamos entrar aqui no próximo vídeo, então. Um beijo e até lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL